Progredir, é o que ele faz, procurou e achou o Gabigol. Vai se fechando a portuguesa. Cortou legal, tirou o João Paulo da parada. Deve ser reiniciada no Maracanã. E o Everton Ribeiro, defesa desarrumada, voltou pra ele e o Urias... Gabigol, na metade do caminho, fica com a bola, tenta escapar. João Paulo, vai atacar mais uma vez com o Gabigol. Boa passagem do Gabigol, o Arrascaíta acompanha, ele invade a grande área. Já chega o apetite, boa bola pro Gabigol. Voltou pra ele no canto! Gol! Gabigol! Veja aí, quase, mas conseguiu voltar e meter a canhota... O Bisonha aí, cometida pelo Ayrton Lucas, o Ayrton Carinhoso é goleador, né? Alex Gomes está apetando o final do primeiro... O João Rosa tá em cima dele. Vai trazendo pra dentro e agora faz uma invenção total. Acerto, Arrascaíta com Pedro, agora Gabigol! O chute não foi forte, não. Mateuzinho com o Gabigol. Bola volta no meio... Ali, Luiz, Gabigol. Chega ali o Lucas Santos... ...pelo Floresta. Pedro já se posiciona, Gabigol se enfiou legal ali, levou pro fundo, cruzou... Passou pelo Cebolinha, com a sobra, Gabigol... Chega próximo da grande área, Gabigol limpou na hora de bater, Gerson! Passos reclama pênalti, a torcida item e o jogo vai seguir. Bola tentando checar, Gabigol recolhe ali na intermediária, Mateuzinho passou, é pra ele, invadiu, atrasou, olha o gol! A parela você vai ver de novo, lançamento de quem? Gabigol! E aí, Mateuzinho não foi forte... Passos aí ao Flamengo, uma postura ofensiva que adotou o Felipe Suriano no segundo... ...pela Portuguesa. Gabigol! Faltando menos de 30 segundos pra acabar, o Flamengo quer o quinto gol, Everton Cebolinha! Faltando menos de 30 segundos pra acabar, o Flamengo quer 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 o